Passeando no interior Igualzinho de filme Olha o tamanho das casas Parece que a gente ta indo no filme Olha a imagem Igualzinho de filme Não tem o que tirar nem pôr Nosso casal Sempre né 40 milhas Olha a plantação aqui As árvores nasceu Já que ta iniciando primavera Agora vamos parar de gravar antes que algum guarda Olha as casas É uma família chique O GPS ta mandando em reto Então vamos lá